Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou os desafios da semana 2, aí dessa temporada 9 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios E se eu te ajudar e você também quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz caso você queira me apoiar na loja Colocando meu nick BKS Vagabros lá na opção apoia o criador Além de você estar ajudando demais o canal, você também pode estar concorrendo a um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes de sorteio aqui na descrição do vídeo Mas enfim, o primeiro desafio é para você se lançar usando dutos de ar em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes Dutos de ar, são aquelas paradas novas colocadas no mapa nessa temporada, tá ligado? O que eu estou mostrando aí no vídeo agora Então, eles ficam em todas as construções mais modernas Ou seja, estão ali em Torres Neo, lá no Super Shopping, no Lago do Saque também E também todas as 7 plataformas celestes espalhadas no mapa, beleza? Então é super fácil de encontrar estudo de ar Ou seja, é só você jogar 5 partidas Em todas elas, usar pelo menos 1 em cada uma, beleza? Outro desafio possui 5 estágios O primeiro estágio é para você pousar em Margens Snobes O segundo estágio para pousar em Campos Fatais Terceiro estágio pousar lá nos Degraus Divinos Quarto estágio pousar na Cratera Empoeirada E no último estágio para você pousar na Aldeia Alegre E o outro desafio é para você eliminar 3 oponentes nos Degraus Divinos Ou em Minas, Matreiras, 3 oponentes Você precisa eliminar nesses 2 locais aí Agora vem daqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você causar 500 de dano utilizando pistolas Pode ser qualquer pistola que tem no jogo Caso você ache muito difícil Você pode, tipo, fazer com seu inimigo já nocauteado no chão Que também conta nesse desafio, beleza? Outro desafio é para você visitar um telefone gigante Um grande piano e um troféu de peixe dançante gigante Bom, o telefone gigante, na verdade, tem dois espalhados no mapa Estão desde a temporada passada, tá ligado? Naquela missão lá dos telefones Um telefone fica numa montanha de neve bem perto de Campos Fatais Exatamente onde eu estou mostrando no vídeo E o outro telefone fica lá perto da Praia da Preguiça Bem no final do mapa, lá no norte, tá ligado? Exatamente nesse local aí do vídeo Basta você visitar apenas um desses dois telefones E o piano grande fica bem perto de Cabana Solitária Logo atrás do local, bem do lado ali da Mansão dos Heróis Vocês podem encontrar esse piano E por último, o troféu gigante de um peixe dançante Fica bem perto lá do Super Shopping Naquelas duas casas bem famosinhas, tá ligado? Onde estou mostrando aí no vídeo Vocês podem encontrar esse peixe gigante, né? Quebrando o telhado Basta você visitar esses três locais Que você completa esse desafio aqui Outro desafio é para você vasculhar baús em diferentes locais nomeados em uma única partida Em três locais nomeados diferentes Ou seja, na mesma partida Você tem que passar em três locais no mapa que tem nome, né? Por exemplo, Parque Agradável Torres Neu Super Shopping E esses locais aí E pegar pelo menos um baú em cada local E o último desafio da semana 2 Possui três estágios O primeiro estágio é para você eliminar um oponente a 50 metros de distância ou mais O segundo estágio Eliminar um oponente a 75 metros de distância ou mais E o terceiro e último estágio Para você eliminar um oponente a 100 metros de distância ou mais Ou seja, eliminar os oponentes de longe É um desafio super fácil É só você jogando normalmente que você completa ele de boinhas, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais mesmo E caso você queira me ajudar na loja colocando meu nick BKS Vagabres Lá no Apoio em Criador Eu vou ficar muito feliz de verdade E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber das dicas, né? De como resolver os desafios da semana 2 Assim todo mundo upa o passo de batalha O mais rápido possível aqui na temporada 9 Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!